Se eu pudesse te contar, como eu sofro noite e dia Se eu soubesse onde estás, ao teu lado eu voltaria Faz um ano que eu choro noite e dia Faz um ano que eu padeço de saudades, vida minha Faz um ano que eu padeço de saudades, vida minha Ainda existe a Palmeira, lá na Gruta Três Maria Sua sombra, nosso abrigo, nos domingos de tardinha No tronco da Palmeira já estão se apagando Versos de amor que escrevemos dentro de um coração Mais um dia que se acaba, outra noite se aproxima Um suspiro me anuncia, outra lágrima perdida Faz um ano que eu choro noite e dia Faz um ano que eu padeço de saudades, vida minha Faz um ano que eu padeço de saudades, vida minha